Eu tenho recebido mensagens de muitos estudantes me perguntando Professor, como eu faço para resolver problemas de física? E aí, alguns estudantes esperam que eu tenha uma fórmula mágica para lhes ensinar, para resolver todos os problemas. Bom, infelizmente eu não tenho uma fórmula mágica para resolver todos os problemas de física, mas eu posso explicitar para você como é que um professor de física faz para olhar para um problema e conseguir chegar na resposta correta. Alguns estudantes conseguem estudar todos os conceitos e compreender. Conseguem até mesmo repetir os problemas que os professores fazem na sala e decorar todas as fórmulas. No entanto, quando se vêem eles sozinhos diante de um problema, não sabem por onde começar. E aí, quando o professor faz, ele olha, poxa, mas eu não acredito que era tão simples, eu sou burro. Bom, a verdade é que você não é necessariamente burro, talvez você tenha apenas treinado pouco. Todo professor, quando vai dar uma aula, antes da aula, ele prepara a aula. Antes de fazer uma questão no quadro, ele necessariamente já fez essa questão antes. Ele sabe que a questão tem várias maneiras de fazer. E quase sempre ele vai mostrar para você a forma mais simples de fazer. Quando ele mostra a forma mais simples, você pensa, poxa, mas era tão fácil assim? No entanto, se você der para qualquer professor uma questão no nível, no estilo, que ele não está acostumado a fazer, certamente ele vai parar e ele não vai fazer tão rápido quanto ele faria com a questão que ele já está acostumado. Quase sempre os professores têm uma forma de pensar que nem eles mesmos se dão conta de que estão fazendo isso. Então, lendo um livro, e este livro é este que aparece aqui, A Arte de Resolver Problemas, do Jorge Polia, um matemático que no final da sua vida acadêmica resolveu se dedicar à educação matemática. Se tiver alguma dúvida, minha sugestão é dar um Google, procura então esse livro na internet que você acha ele em PDF. Este livro se dedica a explicitar como resolver problemas de matemática. No entanto, a gente pode generalizar isso para problemas da física, da engenharia e de outras disciplinas. Aqui, eu vou fazer a generalização para problemas de física. Todo professor de física quase sempre utiliza quatro passos básicos na hora de resolver problemas. Eu vou chamar aqui estes quatro passos básicos de método Polia. A primeira coisa consiste em você analisar e compreender o problema. Em seguida, você deve preparar e planejar a resolução. Depois, você deve executar e, por último, você deve revisar o resultado encontrado. Eu vou aqui explicitar o que vem a ser cada uma desta etapa. No entanto, gostaria de deixar bem claro que isto aqui não é receita de bolo e que você não vai necessariamente dizer assim Ah, isto não dá tempo de fazer lá no vestibular. Quando Polia escreveu seu livro, ele não estava preocupado com o vestibular brasileiro. Ele estava preocupado em como resolver problemas de um modo geral. Como um cientista pensa para atacar um determinado problema. É claro que quando você desenvolve esta habilidade, você se torna mais ágil para responder problemas de qualquer tipo, inclusive problemas de vestibular. No entanto, você vai precisar treinar muitas vezes. Bom, vamos então explicitar a etapa 1. Na etapa 1, você deve analisar e compreender o problema. Ou seja, você deve começar lendo o problema com atenção. Ler é muito mais do que decodificar as palavras. Ler significa imaginar a situação física envolvida. Em seguida, você deve identificar claramente o que o problema quer saber. É muito comum estudantes verem um problema. Começam a fazer conta desesperado. Depois que faz um monte de conta, ele para e olha. O que é que eu estou calculando mesmo? Não sabe nem o que está calculando. Simplesmente tenta aplicar um algoritmo que decorou. Você deve também destacar todos os dados explícitos e implícitos. Dados explícitos estão lá. A velocidade é igual a 20 metros por segundo. Dados implícitos é uma frase e esta frase te leva a um valor. Por exemplo, diz lá que o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, significa que a aceleração é igual a zero e que a força resultante é igual a zero. Então, é uma frase, um termo, que indica para você um valor a ser utilizado no problema. Você deve também fazer uma figura ou esquema que traduz a situação. Quase sempre indico para os meus alunos. Qualquer problema, tente representar através de um desenho. Se você conseguir fazer isso, você deu um passo muito importante em direção à resolução. Depois de você analisar e compreender o problema, saber a que o problema se refere, a próxima etapa, então, é preparar ou planejar a resolução. Isto consiste em você tentar relacionar o problema com algum problema que você já tenha resolvido antes. Depois, você deve tentar fazer um diagrama, esquema, que explique a sua estratégia de resolução. Este diagrama que eu coloco aqui não é o mesmo anterior. Pode até ser que você use no mesmo diagrama, mas aqui seriam os passos que você precisa dar para chegar na sua resposta, para chegar no seu objetivo, que é responder o problema. Depois, você precisa identificar quais são as ferramentas que vão te auxiliar neste processo. Normalmente, são propriedades da matemática ou conceitos físicos que vão te ajudar a simplificar a resolução. Geralmente, alguns conceitos da álgebra, da trigonometria ou situações de conservação em física que permitem você simplificar a resolução e fazer a resolução um pouco mais rápido. Você deve também escrever todas as equações relacionadas com aquele assunto. É muito comum na fase do aluno estar tentando aprender física, ele se pergunta qual é a fórmula que eu utilizo aqui. Quando você estiver estudando, não se pergunte qual é a fórmula. Se o problema é de cinemática, escreva todas as equações que você se lembra da cinemática. Se é de dinâmica, escreva todas as equações. Ah, professor, mas com isso eu estou perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Cada vez que você escreve a expressão e sabe o que ela significa, isso ajuda você a memorizar a expressão e a utilizar depois em um outro contexto. Então, na fase de estudo, escreva todas. Deixe para resolver aplicando a fórmula direto apenas quando você tiver mais agilidade, apenas quando você precisar ganhar tempo no simulado, no vestibular. Vamos, então, para a terceira etapa. Depois de você planejar a sua resolução, escreveu as equações, identificou as equações, a gente vai, então, agora executar. Na hora de executar, você precisa ter cuidado com o sistema de unidades de medida. Quase sempre em física, escolha trabalhar no sistema internacional. Metro, quilograma, segundo, que são as três unidades básicas. Aí tem as outras também. Corrente elétrica, ampere, temperatura em Kelvin e por aí vai. Escolha o sistema internacional de unidades. No entanto, existem problemas que você não precisa trabalhar no SI. Mas tenha cuidado que, na hora de substituir nas equações, você precisa escrever as unidades de forma compatível. Então, tendo cuidado com as unidades, monte e resolva as equações que relacionam os dados que você destacou com a grandeza que é solicitada. No entanto, nesta etapa, tenha um cuidado. É muito comum, principalmente em problemas de vestibular, que você faça a conta, encontra um valor e este valor está lá no gabarito. Você vai e marca. Você vai e marca porque você não teve o cuidado de perceber o que é que realmente está sendo pedido. Às vezes, você precisa fazer uma conta para encontrar um valor, utilizar este valor para obter a grandeza que realmente é solicitada. Então, isso é uma etapa que requer atenção, apenas atenção. Você deve, então, depois que encontrar o resultado, você não chegou ao final do problema, você precisa revisar. Revisar significa avaliar a solução obtida. Será que o resultado que você obteve é coerente? É muito comum, alguns estudantes fazem a conta, encontram um valor que é completamente absurdo e perguntam ao professor na prova, professor, será que isso aqui está certo? Ou chega a um valor que é impossível fisicamente e não se dá conta de que aquilo é impossível. Você já deve ter percebido, professores, quando estão resolvendo questões, está lá resolvendo e tal, daqui a pouco o professor para e diz, eu cometi um erro. Ele não sabe qual foi o erro que cometeu, mas ele sabe, eu cometi um erro, porque isso aqui é incompatível com a física. Então, quando você conhece muito bem os conceitos, você sabe que cometeu um erro, mesmo sem se dar conta de qual foi o erro cometido. Aí você precisa voltar para tentar corrigir o erro. Verifique se as unidades de medida que você obteve são compatíveis com o problema. Será que existe alguma maneira de você testar se o resultado que você obteve está realmente correto? Se tiver, faça isso. Quando você estiver estudando, também tenha cuidado de verificar se você poderia encontrar a solução de outra maneira. Quase sempre, a primeira vez que a gente faz o problema é do modo mais complicado. Depois que a gente sabe a resposta, a gente quase sempre consegue fazer o mesmo problema de uma maneira mais simples. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu já encontrei a resposta mesmo, do que isso me importa? Importa, você está estudando. E se você está estudando, você precisa saber se o problema permite várias maneiras de resolução. Porque pode ser que, neste caso, aquele problema de resolução, aquela sequência, seja satisfatória. Mas pode ser que encontrar uma forma mais rápida permita você ganhar tempo lá na frente, lá em outras questões que vão requerer de você mais agilidade. Depois, verifique se o resultado que você obteve neste problema pode ou não ser aplicado em outras situações. Se puder, verifique, guarde isso, porque isso pode agilizar problemas lá na frente. Eu vou, então, a partir de agora, mostrar para vocês, em uma sequência de vídeos, mostrando como eu posso aplicar estes quatro passos básicos de resolução em problemas de cinemática, dinâmica, eletricidade e por aí vai. Se você gostou deste vídeo, se você quer deixar algum comentário, então, deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe com os seus amigos e acompanhe a sequência de vídeos que eu vou postar, mostrando para você como atacar problemas das mais diferentes áreas da física. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha apreciado bastante as dicas que eu dei aqui. e acompanhe a sequência de vídeos que eu vou postar resolvendo problemas de cinemática, dinâmica, estática, eletricidade e por aí vai. Beleza? Valeu, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.